Começou? Tamo aí hein rapaziada Vai começar a grande caminhada que todo mundo esperava hein Cauê Eu não esperava Esperava sim mano É isso rapaziada, tamo aqui Pegamos o pior dia que tinha No ano Pior dia do ano É... Muita chuva, neblina né Cauê Neblina Chuva Mas não importa né, o Palmeiras foi campeão E isso tava prometido E eu falei, hoje eu acordei muito disposto E vamos embora Vamos embora porque hoje é sábado E amanhã é outra final Então você vem com a gente que a gente vai mostrar um pouco de São Paulo pra vocês também Tá bom? Um grande abraço Animadão né Você lembra da cabeçada do Breno Lopes Então aí vai passando assim Tipo um cansaço, tá ligado? Uma chuva começa a... Aquela garoa fina hein Cauê Ah, tá horroroso Calma Cauê, vai dar tudo certo Andamos nem um quilômetro aí Falta 14, falta 13 Contagem regressiva É rapaziada Primeira parada Primeira parada da chuva hein Cauê Não dá pra isso Tá chovendo uma beça Tá uma garoa bem fina Mas que a longo prazo vai foder nós A longo prazo uma chuva A gente vai ver na pele Olha, tá uma chuva bem... Aquela garoa fina que rasga a pele mesmo Vamos ter que aguardar um pouco né Mano, tá saindo fumacinha da boca Que eu tô vendo aqui Ah, até exagera também É, o Cauê tá já exagerando Ó, tamo chegando agora aqui Pertinho do metrô Tatuapé Pra quem não conhece Essa é a famosa avenida Radial Leste né É a ZL na essência Essa aqui liga lá o centro né Aqui pra quem tem interesse em estudar no Sonac Aqui na rua Luiz Americana O Sonac é bonito demais Com esse grafite aí Se não cobra Eu acho que é dele mesmo E aqui ó Radial Vai ligar o centro até a Zona Leste né Ah, aqui também tem o Shopping Tatuapé né Você quer fazer compra? É Batata, na verdade é assim né Não é só o Shopping Tatuapé Aqui no metrô Tatuapé A gente tem além de uma estação Muito bem equipada e preparada Pra atender o trabalhador Aqui da cidade de São Paulo A gente também tem o Shopping Tatuapé E além disso tem o Shopping Boulevard né É muita praticidade Então quem quiser vir fazer compra né Vem pro Tatuapé Vem pro Tatuapé E dá pra vir pelo metrô Então se você pegar a linha vermelha do metrô Você já entra aí Donati, sem peso Mais ou menos com a sua dieta Ele monta o treino pra você E aí E é só treino Agora o Donati tá dando dica de exercício físico Ele tá dando dica de aplicativo de exercício personal Olha lá, ele tá dando dica pro Pep O Pep fez faculdade e ele tá dando dica pro Pep Vocês não caem na dele não viu rapaziada Não cai na dele não Quem não sabe que existe circo ainda Esse é o Stankovic Esse é o circo Stankovic É... E agora o circo não tem animal né O Donati O Donati tava aí A casa do Donati Agora olha lá na frente Olha o que espera Nossa senhora É uma dasquelas nuvens Independencidade total Então você que tá assistindo esse vídeo Deixa o like Porque a gente merece A gente merece Olha lá que bonito Vai cair O sol veio hein rapaziada O sol chegou Donati Sentiu o calor né Donati Eu vou pôr a minha blusa na sua mão Ixi, não cabe Não cabe sim Não sei não Quanto... Quantos gente já andou Donati Pra... Pra dar essa satisfação hein Pra rapaziada Três quilômetros Não sei se tá filmando Mas tudo bem Quarenta e dois Três... Foram... Quarenta e quatro minutos Até agora Num pace médio de doze Quantos minutos? Corremos... Andamos quarenta e quatro Quarenta e quatro minutos hein Falta uma longa estrada hein Ó pessoal que passa aqui Pelo viaduto Guadalajara Cuidado com o radar Que tem atrás do... Do viaduto hein Passeado Vamos manter a ordem aí Vamos passar mais devagar É pra não tomar multa Beleza? Tamo aí O sol veio né Pepe O bagulho tá pegando já Mas é... Tamo nem no metade do caminho O cansaço começou a bater Começou a bater no desespero Porque há pouco tempo atrás A gente tava falando Não, suave Vai indo de boa Trocando ideia e tal Agora eu já tô começando A ficar um pouco angustiado É eu também já tô ficando meio... E a gente já pegou todo dia Pegou churro Pegou sol Já já a gente pega neve E a gente não tá nem na metade No caminho Tá louco Pepe Quatro e pouco Tá longe Pepe Tá longe Quatro? Cinco Quase cinco Quase cinco Muito longe ainda Do nosso destino É... O ar começa a ficar Bem rarefeito já Tá difícil viu O ar já começa a ficar rarefeito Nossa Eu tenho que fazer uma pausa aqui ó Calma Donati Vamos, vamos Me ajuda Bora, bora, bora Pensa, pensa Aí Lau Lá tá o centro de São Paulo Rapaziada E é pra lá que a gente tá indo Pra chegar até o Alias Aí a arte urbana né Arte urbana Gostou da arte urbana não Donati? Gostei A gente vai me fazer uma TV Alve Verde aqui Bora Quem passa pela radial Fica ligado O TV Alve Verde O Cauê não para de contar história Faz meia hora que ele tá contando história E conta da vida dele Como que é ter um canal de games Ele não para Aí paradinha né Donati? É, quando você sai com criança é complicado né No caso a nossa criança tem dois metros de altura Entrou pra fazer pipizinho O Cauê foi dar uma urinada rapaziada Olha, ele tá saindo lá Saindo do banheiro Rapaziada, passada pelo centro de São Paulo Pra quem não conhece Vamos passar aqui rapidamente Nosso percurso Não dá pra cortar por aí não Não dá Sai louco Donati Claro que dá mano Caralho, Donati tá loucão O Cauê quer passear nos Playboy O Batata não conhece nada de São Paulo Ah, tá bom Dentro do carro dele ele não vê nada Pegamos uma subidinha filha da puta hein bicho Bom rapaziada Aqui né O grande centro histórico da cidade de São Paulo né Onde tem a maior concentração Cauê tá conhecendo o centro pela primeira vez né Cauê Foi aqui que a gente achou o Cauê inclusive Largado aqui na praça Filma o cabelo branco do Cauê Só agora que eu percebi Bom, vamos embora né Vamos Vamos Olha aí rapaziada Lockdown né Lockdown pegando fogo Ninguém nas ruas Apenas Os garotos aí né Tá fazendo por amor isso aí Ou por obrigação É uma loucura de amor né Parte loucura de amor Parte obrigação Que o Batata falou Que se a gente não fizesse Ele ia tirar ali do canal É eu falei né Eu que inventei todas essas promessas Dizem né Mas por causa disso que a gente foi campeão Ó aqui pra quem não sabe é o tabelão de notas É o tabelão de notas Túlio Formicola Isso Donati É o primeiro banco da cidade de São Paulo Ó que bonito Banco do Brasil hein Lindo hein E aqui a gente trouxe uma bandeira do Palmeiras A gente vai tirar ali a do Brasil E vai estender a do Palmeiras Caralho não tem ninguém na rua né E na Línea de Cultura rapaziada Quem não conhece aqui o centro de São Paulo Onde não tem né A passagem de carros aqui é proibida né Conforme o artigo 133 do código Jacaré Caramba Eu saco até o Alias Ah já pedi Já fui da moca né Você pega a radial left Passa pelo centro Eu fazia isso todo final de semana Eu vou colocar o palmeiras 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 Aí o Pepe tá se hidratando né Pepe Recuperando as energias né Já andou o que? Mais a metade Já andou bastante já É rapaziada Quem não conhece aqui ó Prefeitura de São Paulo É Viaduto do Chá Viaduto do Chá aqui Tamo apresentando São Paulo pra vocês hein Vale do Angabaú ali embaixo É isso mesmo Cauê Forma Turismo É isso mesmo Aí o Vale do Angabaú rapaziada Aí rapaziada Aqui ó Teatro Municipal Com certeza ninguém daqui veio ainda Mas é bonito né Cauê Já fizemos ópera aqui Hã? Já fizemos ópera Veio sim Aí rapaziada Chuva voltou forte Ela voltou com tudo Voltou forte hein Voltou forte hein Cauê Já tava ruim Voltou forte depois de um tempo aí sem nada Chegou a hora de acionar o turbo né Aqui em cima o minhocão pra quem não conhece né Cauê Minhocão 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 Pra quem não conhece Já tamo próximo da Matarazzo que é perto do Palmeiras né Então... Quanto... Quanto tempo já Donato se foi já? Olha pra gente aí Tem que pegar um salão aqui Duas horas e vinte Duas horas e vinte É... Foram... Pera aí... Setenta... Setentas e vinte e seis calorias Onze quilômetros Faltando aí... Faltando aí... Aproximadamente... Acho que um quilômetro É... Muitas dores no corpo Quê? Vinte minutinhos Aqui... Isso aqui é a cara da... Da batata... Da perna do batata agora Nossa... Tá doendo meu... É... Aqui... Matarazzo né... Pra quem é de São Paulo... Estamos aí próximo ao Alhas Olha lá... A culpa não é do posto... A culpa é do imposto A culpa é do imposto Donati Imposto é roubo? Imposto? Com certeza Olha rapaziada... Aqui ó... Parque da Água Branca... Pra quem não conhece... Muito bonito viu? O que que tem aí bacana? Ah... Tem animaizinhos... Filma ali ó... Aonde mano? Ali as galinhas... Ali é pomba caralho... Pomba... Pomba não é animal mano... Olha a galinha ó... Olha lá... Olha os gambas... Tem galo também... Olha lá que bonito... Olha o outro galo aqui ó... Galo Cauê... Calma Pepe... Vamos... Bora... Tá acabando... Falta pouco... Falta pouco mano... Falta pouco... Falta pouco... Aí rapaziada... No caminho ó... Até o Verão cortando o cabelo aqui... Fala Verão... E olha o nome do... Fala comigo Verão... Ixi... O Verão não quer falar comigo... Olha o nome do cabelo mesmo... Rony Ferreira rapaziada... Quem quiser cortar o cabelo ó... Valeu Rony... Grande abraço... Pessoal estamos chegando hein... Falta muito pouco... Mas agora as pernas já não respondem mais... O ar é rarefeito... A... É só a força de vontade... A determinação... Agora é superação né mano... Agora é superação... 14km já né Donati... 14km... Vamos acompanhar aqui... Pra não falar besteira pra vocês ó... 2 horas e 52... De caminhada... Num total de... 14km... 14km estamos chegando... O Cauê já não se aguenta mais... O Cauê ele já nem fala... A gente perguntou qual é o nome dele... Ele fez assim... Tá difícil rapaziada... Qual o nome... Qual o seu nome? Tá chegando... Calma Cauê... Tudo valeu a pena... Valeu a pena... Rapaziada... Já conseguimos ver... Bem longe ali... Faltando uns... 200 metros... O corpo já não responde mais... Não adianta... É muito... É muito difícil... Tá difícil... Se eu faço isso aí que você fez... Eu vou em mão... Tá difícil rapaziada... Não é fácil não... São mais de 14km... Entre chuva... Sol... Pessoas na rua... Tentando atrapalhar... Tá chegando hein rapaziada... Você não contratou um pessoal... Pra ficar fazendo festa... Quando a gente chegar? Não contratei mano... Caralho... Achei que eu ia chegar e ia ter uma festa... Meu Deus do céu... Minha perna vai soltar a qualquer momento... Não acredito que eu venha aqui pra nada mano... Tamo chegando... Sabe? Tamo chegando... Tamo chegando... Tamo chegando rapaziada... E a chegada aqui da direita... É mais um título né rapaziada... Não... Filma a placa ali agora... Filma a placa ali ó... Aonde? Ali ó... Pode chorar Donati... Chora que tá chegando... Fazer a curva do Pinheirinho... Três horas... Três horas... Todo mundo desacreditou... Família... Falou... Vocês não vão conseguir... Vocês são malucos... Chupa pai... Chupa mãe... Conseguimos porra... Passar mesmo... Quando chegar ali na... Agora vou... Tirar... Uma energia aqui... Agora os últimos passos... A caminhada... Eterna... Ah não... Nada me para... Nada me para... Muita emoção... Aí a placa Lens Park... O torcedor chora... O torcedor agradece... Foram três horas... De longo período... Andando... Chegou hein... Donati... Tá feliz Donati? Chegou mano... Fui como um vencedor... Ai... Nossa senhora... Caralho mano... Minha perna... Ah... Chegou hein rapaziada... Promessa cumprida hein... Muita gente desacreditou... Muita gente desacreditou... Muita gente desacreditou... Muita gente desacreditou... Tá bom... Aí rapaziada... Depois... Três horas... Enfim chegamos hein... Parabéns... Valeu mano... Falou... Ali o Cauê... Pendurado... Aí Donati... Tentando tirar... A foto nossa... Quatro... Três... Queriam dar um recado final aí mano... Tô morto mano... Cara o recado final da minha parte é... É... Como é que é? Nunca... Nunca desista dos seus sonhos... Nossa senhora... Mas que eles pareçam difíceis... Você tem o poder de superação aí dentro de você... Entendeu? Viu Cauê? É isso... Superado... Nunca desacredite da TV ao vivente... É... Você que duvidou... Cadê a caminhada? Cadê a caminhada? Tá aí ó... É isso aí rapaziada... Grande abraço... Se... É... Que que você fez mano? Tinha uma promoção, cara, eu pedi errado, quero cancelar Não tá pronto ainda? Não É a rapaziada se alimentando Tá gostoso, Cauê? Tá gostoso? Eu tô conseguindo nem mastigar, velho, tá doendo Eu quero que ele tá aconchegando E vocês vão pra algum lugar, algum barzinho, alguma coisa aqui do Valmeira? Não, não, a gente foi fazer uma promessa que a gente tinha feito Se ganhasse a Libertadores E aí a gente veio andando lá da Zona Leste até aqui Caralho, velho Chegamos agora há pouco, hein? Promessa do caralho Agora estamos voltando E cumprir, né, porra? Mas agora você ganhou, agora É, a gente viu Caminhada 14 caindo, gente, tá dando aqui? 14, isso mesmo 1 álila 15 caindo, né, a gente via